Eu vou comprar um kit de brocas, só precisando de uma pequena broca. Está tudo f***o! Essa, essa é a... Ai, que nojo! Vês o perfil que há? Dos outros cadeiros. Meio aranha do teu tempo. Olhem para aí, amiguitos. Estou aqui no festival. Queres ganhámos outros 4 euros? É que há vezes um contrato. Está tudo f***o. Isto desde que o foi reputado por um panda e um espaço de animação banal para produzir uma raça de seres índios para popular com o planeta aberto de guerra e imitência ação populacional. Porque nós somos governados por uma raça de seres reptiliados que nos governam desde o tempo da civilização suméria. Já está escrito nas antigas tablaturas sumérias. Eu nunca mais fui o mesmo. Quero realizar um filme de sexo de forma. 250 euros. Aaaaaaay! É o FIM DO MUNDO! Não vais ao médico. Queres entrar? Depois metemos o filme nos sites russos e o caralho. A bandeira e o caralho. Não tegas medo que ninguém te vai conhecer. Não te trates, não te damos alguma coisa para a cabeça, que tu vais ter de tudo. Mas pronto, o filme tem um handicap que é um filme gay. Jesus. Quer me trates? Jesus. Não me trates. Ora, que fina coisa, estou a ver muitas coisas agora aqui. Não, o cara... Bichos aqueles! É da Geuro, não é? O bicho! Você não quer ir àquilo! O cara é aquele! É altamente perigoso! Que ele me pediu fodir para apanhar! Não há ninguém como eu, caralho! Ah, isso não! Caruga no janta! E oito janta! Terrível! Quando ela lançou as caras sobre cima de mim. Quando é a porrada que ela ia no jardim. E depois ela mordia-me a mim. E depois quase que me fodia a mim e dava-me um fim. Trabalhar não se ganha dinheiro, sou Alexandrino! Sou-me que ainda está a Presidente da Junta para dizer que há-me-se mil a ganhar. Vocês votam-me a mim. Eu voto. É isso que eu quero ouvir. Eu dependo do que tu produzires, do que tu fizes. Eu só vejo que tu podras. Para os homens, eu prometo, pelo menos uma vez por semana, grátis ali na Sheila. Então vai! Pô! Então vai! Pô! 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 Foda-se! Estás com frio Juliana. Queres ver como é que está arrepiado? Mostra, mostra. Ótimo! Eu vou ficar f*** eu! Ficar velho! Mete fogo, mete! Campos de concentração novamente, extremenio populacional. 80% da população tem de ser exterminada. Só pode ficar 15%. É o MIGO MUNDO! Eu sou o Luís, eu vou-me candidatar a presidente de Campos de Belémia para a campanha 2017. Posso contar com o seu apoio? Para a minha campanha política? E depois arranjo um show para nós fazermos alguma coisa no interesse de ambos. Porque eu vou ser como os políticos. Vão-me vender. Nem mais. Terceira e outra união! Que os paus e os desequilibrios. Está fechado ao sábado. Mas já lhe digo que eu à segunda. A quarta. Trabalho um dia para a semana tua. A senhora Alexandrina já lhe disse que à segunda e à terça-feira dedico-me à prostituição homossexual. Ganho mais dinheiro. Tenho aqui uma cliente. Fossem todos e dico-me à Dona Manoela. Que eu dou crédito. Porque quero. E ajudo aqui esta senhora. E ela vem pagar. Pagadora. Aqui o recibo, Dona Manoela. Quem é MIGO? Mas tu pode pôr-me uma darneta? Quem é MIGO? Aposta a mim com o que cão. Não, mas você é pagadora. Porque eu também tenho dois ou três que eu quero dar assim uma chega. Está a ver? Está a ver? Nada. Está a ver? Está a ver? Está a ver? Estou-lhe a dizer assim que a minha primeira vez foi muito difícil. Quando eras puto. Ela não tinha multibanco. 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 Ela não tinha multibanco.